O pessoal gosta de fazer uma pezinha, jogar no bicho, e não é que tinha uma cidade que chegou um delegado novo e ele proibiu mesmo, falou não, aqui na cidade não vai ter mais jogo de bicho. Mas o pessoal fazia, meio escondido, e sabe que sempre se dá um jeitinho, né? Aí um dia o camarada que fazia o jogo campista, ele tá assim, andando, quando ele vê assim, o delegado apontou na esquina e o delegado andava atrás, já sabia, pra pegar ele. E ele deu um jeito, deu uma escapadinha, sai por ali e tal, e tava tendo um velório. E ele, ai, o que que eu falei, vou entrar no velório. Aí ele entrou no velório, ficou perto do caixão lá, oiando, afinado. E não é que o delegado também ia ir no velório, só que o delegado chegou e ficou ali perto do caixão também, em frente a ele. E ele ali, de repente, chega um amigo dele, que chegou e deu uma cutucada nele, assim, falou, e aí, o que que deu no bicho? E ele olhou e falou, ah, eu acho que foi um infarte. Se dizia pra trás, um amigo meu, o Tião Vermelho, chegou pra mim e falou, Barnabé, eu tô chateado, eu tô triste. Falei, o que que tá acontecendo, Tião? Isso é a minha mulher, mano. E a coisa que eu mais gostava nela era o cabelo, aquele cabelo longo e até no meio das costas. Você acredita que ela cortou o cabelo curtinho? A coisa que eu mais gostava nela. Eu falei, ah, Tião, deixa de ser bobo. Vinga dela. Corta a coisa que ela mais gosta, você também, mano. Uma vez, tava aí um amigo meu, o Chiquinho. Ei, Chiquinho, Chiquinho é da cidade de Ouro Fino. E nós conversando no jardim e, de repente, nós começando a ver dois senhores de idade conversando. Aí teve um que falou pro outro, é, bons tempos, né, cumpade? Não importa mais aqueles bons tempos. Eu lembro quando era rapazinho, a minha mãe dava 20 cruzeiros pra mim ir no mercado. Eu chegava lá e voltava pra casa com um quilo de carne, dois pacotes de bolacha, levava biscoito, três barras de chocolate, dois pacotes de bala. Agora não dá mais pra fazer essas coisas. Colocaram câmera em todo supermercado. O camarada pegou o telefone, ligou pra delegacia. Seu delegado, por favor, a minha sogra tá querendo pular aqui na janela do décimo andar. Dá pro senhor mandar um carpinteiro pra mim? O delegado falou, ué, cê é bobo, rapaz. Se ela tá querendo pular, cê quer carpinteiro pra quê? Não é, é com a janela travou. Ah, gente, a gente é de uma família assim, desperta, muito humilde, mas desperta. E esse tempo pra trás, a minha irmã ficou preocupada. É, porque o meu cunhado saiu pra fazer compra, pra ela poder fazer o almoço e foi passando, não voltou. Aí quando foi ali pra seis horas da tarde, ela foi da parte. Chegou lá na delegacia e falou, seu delegado, o meu marido saiu pra comprar arroz pro almoço e não voltou até agora. O que que eu faço? O delegado falou, faz macarrão. Menininho ganhou um ganso da tia dele de presente. Nossa, aquele ganso, ele gostava muito. Aí um dia, né, ele foi lá na venda do seu mané do português, Chegou lá e falou, seu mané, o senhor tem ração pra ganso? O seu mané falou, não, não tem não. E ele voltou. Passou mais ou menos umas duas horas, tá lá o moleque na venda do português. Ô seu mané, já chegou a ração pra ganso? O português falou, não, não chegou ainda não. Ah, no outro dia, sete horas da manhã, o molequinho tava na porta da venda. O português abriu a venda. O seu mané, já chegou a ração pra ganso? O português falou, menino, se você voltar mais uma vez aqui, eu já falei que não tem ração pra ganso. Se você voltar aqui, eu vou pegar o C e você vai ver o que vai acontecer. Nossa, o menininho foi triste pra casa dele. Aí passou mais ou menos uns dois dias, o molequinho apareceu lá na venda de novo. Seu mané, o pai mandou perguntar se o senhor tem prego. Prego? Tem. E ração pra ganso? Ah, gente, eu tenho a maneira de jogar no bicho. Nossa, ele não pode sonhar. Aí um dia, ele sonhou que tava num pasto e disse que tinha um boi. O boi tava andando assim, na frente dele. Aí ele viu, assim, de um lado do rabo do boi, o número dois. E do outro lado, o outro número dois. Ele falou, ah, rapaz, é vinte e dois. E chegou lá e falou, joga pra mim aí o vinte e dois. Jogou. Perdeu. Deu duzentos e dois. Bobão. Não sabe distinguir o sono. E aí E aí E aí E aí E aí E aí